Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo, sendo, estando num lugar que não tem nada a ver comigo. Porque essa é a sua lida com o tempo, esse tempo não vai voltar. O tempo que você está sendo infeliz num determinado lugar, num relacionamento, numa situação, este tempo não volta, este tempo não volta. Tome a decisão que seja favorável a você e, consequentemente, você favorece as pessoas que estão ao seu redor, porque gente feliz não incomoda outras. Pode observar, as pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que estão sempre aborrecidas, sempre chateadas com a própria vida, elas têm dificuldade de ver a alegria e a felicidade das outras. São pessoas pesadas, difíceis, porque elas não estão felizes na lida com o tempo. A sabedoria na lida com o tempo é fundamental para que nós tenhamos a satisfação. de você perceber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nada pode ser superior a essa alegria, minha gente. Deus nos acorda para isso o tempo todo. Para que nós sejamos as pessoas certas, nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido. Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer. Eu fui honesto comigo. Eu busquei a melhor parte. Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades, para ter condições de assumir o meu lugar. Esse é um indicativo de realização humana. Quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido. Porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Não é inteligente continuar vivendo, provocando o que me adoece. Porque mais cedo ou mais tarde, os remédios perderam a capacidade de fazer comigo o que as minhas atitudes deveriam fazer. E é claro que depois, o remédio auxiliado por uma atitude que modifica a vida, ele faz maravilhas em nós. Porque ele não está trabalhando sozinho. E você não está julgando sobre aquele remédio a responsabilidade de lhe curar. Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos fisicamente, psíquica e emocionalmente. Doenças físicas, doenças emocionais, doenças psíquicas, doenças espirituais que também estão ligadas à nossa lida com o tempo. O que a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. ou porque não temos tempo de cuidar de nós, ou porque estamos nos impondo um trabalho para o qual não fomos feitos, uma vida para a qual nós não fomos feitos, porque isso é importante demais a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade. Eu preciso olhar para mim, para a minha essência. Perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho feito, e muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente alguma coisa a ver comigo. Não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas há alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção. Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos? Construímos bons amigos? Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é o nosso crivo para os relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso, não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica também sem rodeios para dizer o que queremos ou não. Há pessoas que às vezes você tem aquele melindre de nunca poder dizer a verdade. Você sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade, já não está lhe fazendo o bem. Porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca. Ela sempre lhe induz a ficar extraindo de você o que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um homem casado, que quer ser fiel à esposa, aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com o que ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele. Porque se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder baixar a guarda para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade dele à família, estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem o discernimento de perceber quem é que deveria ser mais próximo de nós neste momento da nossa vida. Da mesma forma que, quando nós estamos doentes, nós precisamos de regularmente encontrar os médicos, amizade é a mesma coisa. quando nós estamos fragilizados, nós temos muita necessidade de termos pessoas de confiança ao nosso lado. E a confiança é fruto do tempo, não é, minha gente? Não adianta a gente querer confiar da noite para o dia. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram. Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades. Não é isso. Mas é você ficar atento se esses que acabaram de chegar já são dignos de você confiar a sua vida. Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor Amém. Amém. Compreende. Amém. 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 Amém.